Começa o jogo aqui no Anelos Parque e vem o Palmeiras, a primeira chance, Vanderlei! Vem o time do Peixe, tá na grande área, bateu o Fernando Fraza, balançou com o Vitor Ferraz, olha o gol do Santos! O jogo é laica, Dudu, Robinho tenta fazer o lançamento, tá lá, olha o gol do Palmeiras, Vanderlei! Robinho faz a jogada com o Lucas Barrios, faz a proteção, dá o corpo, o Palmeiras saiu na cara do gol pra fazer o olhão do Palmeiras! É, é do Palmeiras! Dudu, Dudu, Camisa 7! Bola na área do time do Santos, tenta a jogada ensaiada, Rafael Marques, a bola cruzada ele, Dudu Palmeiras! Gol! É, é do Palmeiras! É, é do Palmeiras! Aqui no Anelos Parque, mais uma vez, Dudu, Camisa 7! Pra cima, escanteio do time do Peixe, é da cabeçada, é do gol do Peixe! Gol! Gol! É! É! É do Santos! A bola desviada E o gol foi nele Ricardo Oliveira, camisa 9 Marquinhos, Gabriel, bateu Pra fora Bateu pra fora Zé Roberto, autorizado Vezé, bateu, a gol Gol do Palmeiras Autorizado, vem Paulo Ricardo, bateu Fernando Praz Faz a defesa Autorizado, vem ele, vai fazer o gol Do Palmeiras, a batida Vanderlei, faz a defesa Autorizado, Geovano Vem pra cobrança, a batida, gol Vai bater o pênalti, Vanderlei Jackson, autorizado A batida Concentrado Lucas Lima, a bola batida Gol Do Camisa 9 do time do Verde A bola batida, gol Gol na boa Vem na bola Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira, a bola batida Gol No Praz, vem na bola Raimundo Roberto Lopes, a bola batida Acabou 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 o jogo aqui no Aleus Parque E Palmeiras E Palmeiras é campeão da Copa do Brasil Faz a festa a torcida palmeirense Faz a festa a torcida do Palmeiras em todo o Brasil O solto e o grito, a torcida do Palmeiras A torcida fanática A torcida que comparece aqui no Aleus Parque Faz a festa Faz a festa É sua, torcedor do Palmeiras 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 Obrigado.